Boa tarde a todos mais um vídeo para o canal falando sobre as particularidades dos rios da nossa Amazônia agradeço a todos que assiste o canal que comentam e que dão o seu like o canal está crescendo graças a vocês aqui estamos atravessando uma grandiosa área do rio Solimonde com sua largura que varia entre 300 até 1 quilômetro e aqui chegando a comunidade Ribeirinha de Feijual que é uma comunidade e uma aldeia localizada no município de Benjamim Costante no estado do Amazonas Brasil se direita do rio Solimonde 35 quilômetros a Jusante do centro de Benjamim Costante aqui são terras habitadas pelos povos Ticuna de acordo com seus mitos os Ticunas são originários do Igarapé Euare situado nas nascentes do Igarapé São Jerônimo também chamado Tonatu e do talho da marcha esquerda do rio Solimonde no trecho entre Tabatinga e São Paulo de Olivença e ainda hoje é a área de mais forte concentração de Ticuna onde estão localizados a entre duas das 59 aldeias existentes viviam no alto do Igarapé afluente da margem esquerda do rio Solimonde no trecho que entra entre as terras de Brasileira até o rio Issa e Porto Maio mais um vídeo para o canal espero que todos tenham gostado quando o filme termina com Brasileira de Selva e mais